Olá pessoal, olá você investidor de XRP, olá você inscrito no canal, saudações de acordo com o horário de você receber este vídeo aqui, André Renato, seja muito bem-vindo. Em terceiro lugar, a SEC diz que pode haver uma expectativa de lucro, mesmo que os compradores do mercado secundário não esperem lucro. O registro mostra o número de detentores que obtiveram o XRP por razões diferentes do lucro, mas a SEC apenas os descarta como se não fossem relevantes. Já falei isso aqui também, a SEC teve o descaramento de falar para a juíza que o que interessava para ela eram os detentores de XRP que compraram para especular. E o ODL? Não, não serve. Os detentores de XRP que compraram para operar a XRP ledger? Não, não serve. E o spend-debite? Não, não serve. Só serve os investidores que estão nas exigentes comprando e vendendo. Quarta, a SEC diz que pode haver dependência dos esforços dos outros, não importa porque os compradores decidam obter um ativo. E até mesmo para compradores sem direitos legais relacionados a esses outros. Se aprendi alguma coisa com os detentores de XRP é que eles são um grupo grande e diversificado. E assim, como qualquer grupo de pessoas que possuem um ativo fungível, é injusto assumir que todos eles pensam e agem exatamente iguais. É injusto mesmo aqui no Twitter, muito menos em uma ação de execução federal. Mas é exatamente o que a SEC faz em seu briefing de julgamento sumário. 19. Nosso relatório também aborda os argumentos defeituosos da SEC sobre aviso justo. As afirmações da SEC de que os participantes do mercado estão em aviso justo de como os topos são tratados sobre as leis de valores imobiliários são opus quando o mercado não tem clareza, até mesmo sobre os pontos mais básicos. E abordamos a extraterritorialidade, incluindo a visão da SEC de que ela tem jurisdição baseada apenas em nós, baseado nos Estados Unidos. O contrato incidental com os Estados Unidos é insuficiente para tornar uma transação estrangeira predominantemente doméstica. As mesmas regras devem ser aplicadas aos nós. Então, quando você pensa lá no aviso justo, Pessoal, XRP é um security? XRP não é um security. Isso está na mão de analisadores, julgamento sumário, a última data é 15 de novembro, a partir dali nenhuma moção vai ser aceita mais, nenhum âmbito escurial vai ser aceito, nada será aceito. Dia 15 é deadline, a partir do dia 15 o que tinha que ser apresentado foi, e uma data ou outra ela abriu uma exceção, tanto para a RIPA quanto para a SEC, para que eles apresentem uma moção, algum conserto de alguma coisa, nada mais. E essas datas já estão agendadas. Fora isso, nada mais. E a partir dessa data, 15 de novembro, a juíza vai dar o veredito. Ela vai decidir. Isso é uma parte. A outra parte, o Badgerlinghouse está conjecturando acionar SEC na justiça para poder se defender do aviso justo. Não houve um aviso justo para a XRP. Ela não sabe o que é esse aviso justo, porque o aviso justo, ele prevê que a RIPA sabe que XRP é um security baseado nas leis de criptomoedas. Que leis? Que leis de valores imobiliários voltados para criptoativos? Não tem nos Estados Unidos. Não existe. Não existe uma lei sobre criptografia nos Estados Unidos. Ainda não. Então como que tem aviso justo de RIPA? E a partir daí, o aviso justo é que RIPA pretende levar Bill Rieman ao tribunal. E se isso acontecer, ela pede um processo novo, a Analisa Torres, ela pede ao tribunal um novo processo, desta vez com o júri, para que os executivos de SEC sejam ouvidos no tribunal. Executivos atuais e antigos. Funcionários atuais e antigos. E uma gama de testemunhas a favor do XRP. Ah, mas esse processo vai demorar mais um pouco. Tá, se acontecer, vai até meado de 2023, no máximo. Tudo bem. Mas a questão do julgamento sumário sai antes. Possivelmente, a juíza determinando que XRP não é um security, a SEC perdendo o processo, a RIPA é inocentada, a GDRP é considerada uma criptomoeda, e não faz mais sentido a RIPA seguir em frente com o processo. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tá na mão de Analisa Torres. Jack Servinski continua. Gostaria que a SEC tomasse posições mais sensatas sobre cripto, mas até lá, infelizmente, não é a escolha, a não ser lutar contra isso nos tribunais. Este caso pode resultar em precedentes importantes que afetam toda a indústria. Espero que o nosso relatório ajude o tribunal a aceitar a lei. Fim. Jack Servinski, que relatório top das galáxias? Ele ataca nesse relatório, Rowen, que eu já trouxe para você inúmeras vezes. Ele ataca Aviso Justo, que aqui o canal já repercutiu para vocês também. O vídeo onde eu falo sobre esse possível processo. Quando você viu que Stuart Alderotti fez uma mensagem no Twitter, onde Brad Galeenhouse afirma que a SEC faz de tudo para esconder a verdade, e se vocês estivessem lendo aquilo que ele estava lendo naquele momento, vocês iam se chocar. O tom dele foi muito alto. E eles estão especulando na América que muito provavelmente Brad Galeenhouse vai solicitar um julgamento com o júri. É isso aí que você ouviu. Muito provavelmente Brad Galeenhouse vai pegar os e-mails de rima, entregar para os seus advogados, e solicitar que os advogados da Ripple abram uma solicitação de julgamento com o júri. Ele quer as pessoas no tribunal. Ele não quer que seja julgado pela juíza, como é o julgamento sumário. A juíza vai julgar o julgamento sumário, vai dar a opinião dela e ponto. Isso é no caso se XRP é um security ou não. Em relação aos e-mails de rima, a questão é, não teve defesa de aviso justo. E agora, Brad Galeenhouse quer entender e quer colocar o William Rima no tribunal e quer perguntar a ele por que nós não tivemos o direito de nos dependermos. Por que vocês, pelos e-mails que estão aqui, por que vocês deram uma condição diferenciada para a Enterprise? Por que vocês se reuniram com o Joseph Lobby? Então, galera, é isso. Está vendo? Está aqui no canal. Estou trazendo para você ver que está aqui no canal sobre a possível interpelação de Brad Galeenhouse, a SEC, no tribunal com o júri. Para que ele saiba o que aconteceu a partir dos e-mails que estão com ele. Quem vai decidir se esse processo vai ser levado à frente ou não? Claro, é a própria juíza, a Annalisa Torres, que está comandando o processo nesse momento. E ela que está mais atuante nesse momento. Grato pela presença. Grato por você ter vindo aqui e emprestado o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Foi top demais. Legal mesmo. Valeu mesmo pela confiança. Valeu pelo superchat. Valeu pelas curtidas. Valeu por você compartilhar essa live. Valeu pela confiança. É sempre uma honra fazer um conteúdo para você. É uma alegria enorme estar aqui, sabendo que você está do outro lado, me emprestando o seu tempo, como você sabe, o seu bem mais precioso.